Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que a cantora Angela Nayara no último fim de semana participou do programa do Luciano Huck da Rede Globo Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, nesse meio de assunto eu gostaria de indicar aqui um CD que saiu recentemente que está super top é do meu parceiro David da banda Big Love Esse CD está pesado e com certeza você vai gostar muito Eu vou deixar um pouco aqui da prévia pra vocês verem Pois é rapaziada, como vocês viram aí esse CD está top demais, top top Já ouviu esse CD umas duas ou três vezes, cara e assim, se eu estou falando com certeza que esse CD está top então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e baixar no aplicativo do Sua Música Alô David, tamo junto rapaziada, você é demais E outra rapaziada, ainda teve um salvo pro canal Emerson Isley Tamo junto David, aquele abraço Pois é rapaziada, no último fim de semana uma das cantoras aí que está sendo contada para ser uma das maiores revelações do nosso Arrocha a cantora Angela Nayara participou do programa do Luciano Huck Para vocês que não se lembram, a cantora Angela Nayara ela ficou assim, foi revelada no Arrocha logo após, ela apareceu ao lado da sua mãe na rocha cantando a música Choque Técnico que é de Luan Santana e de Thierry essa música teve algum rolo assim algumas pessoas acham que é de Thierry outras pessoas acham que é de Luan Santana, mas enfim e no último fim de semana ela realizou ela realizou não, porque ela já tinha participado uma vez do programa e no último fim de semana ela participou mais uma vez e assim, esse momento foi muito importante na carreira dela, ela que faz parte da KFP Produções no último fim de semana também ela lançou o seu novo videoclipe de trabalho que em menos de 24 horas está batendo aí quase 50 mil visualizações então vale muito a pena vocês ir lá e ver esse videoclipe dela mas antes meu de eu mostrar um trecho desse videoclipe dela eu gostaria de mostrar aqui ela participando do programa do Luciano Huck vamos ver ele cantando numa plantação de esquizal no interior da Bahia vídeo cheio de significados e aí, conta o vídeo primeiro assiste, vamos relembrar o vídeo para depois eu contar o que aconteceu e aí eu desfecho tudo eu mesmo tenho vontade de mostrar a minha origem não não importa muito, mas aqui meus primos tudo aqui minha mãe, minha tia, meus tia aqui tudo o trabalho aqui para a gente sobreviver nunca tenho a vergonha de mostrar a sua origem porque todos somos iguais não importa a cor, idade não importa a raça não importa se você é gole, se é mar, se é preto moça da Bahia pode conectar ela, por favor olha ela tá bonita, Angela Nayara nossa, que visual, mulher tudo bem? Oi, tudo bem, e você? como é que você está? eu tô bem, e você, como é que tá? graças a Deus todos com saúde também como é que vocês passaram pela pandemia aí, Angela Nayara? como é que foi? todos bem, todos com saúde deu tudo certo, todo mundo protegido e saudável? que graças a Deus nós falamos assim, olha, ninguém pegou não porque a gente tava surpreendendo no mundo graças a Deus quando eu falei que você ia estar no Caldeirão de novo pô, não aguento mais, cara você tem um fã agora que virou teu fã número um que onde você vai o cara quer ir atrás ah, vai estar a Angela, tá bom então, eu não tô mais aguentando ele porque ele só fala de você só quer saber de você e ele resolveu vir no Caldeirão também vai, fala com ela agora então vai, já tava ansioso aqui aí, Angela vida artística desde julho até hoje o que que aconteceu? aconteceu alguma coisa mesmo durante a pandemia? nossa, mas aconteceu tanta coisa que vocês nem imaginam é, gravei CD gravei CD fiz live tô com música no Spotify no YouTube suasmusica.com tô gravando clip é tanta coisa que eu não sei o que dizer, olha a próxima vez que a gente se conectar vai ter que ser já todos vacinados se Deus quiser pois é rapaziada como vocês viram aí Angela Nayara super feliz de estar participando mais uma vez do programa do Luciano Huck eu só desejo muito sucesso a ela é muito bom nós vermos assim as pessoas vencendo na vida como vocês sabem a Angela vem de uma família muito humilde e de pouco a pouco as pessoas estão passando a conhecer ela acredito eu se não fosse a pandemia aí ela estava fazendo aí cerca de seus 10 15 shows por mês porque ela canta demais o time dela é muito top mesmo cara muito top mesmo e assim da agora em diante vocês vão ver muito aí o nome dessa menina em vários lugares porque ela promete ser aí uma das maiores revelações do nosso Arrocha mas comente aqui embaixo se você viu a Angela Nayara participando aí do programa do Luciano Huck pois o seu comentário ele é muito importante bom gente o vídeo está ficando por aqui se você gostou desse vídeo é só se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações se você gostou de obter um conteúdo é só você me seguir lá na minha página que é Emerson Wies e lá no Instagram onde eu estou postando conteúdo extra também muito obrigado e eu te espero no próximo e eu te espero no próximo e eu te espero no próximo